E aí, de boa? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o HTML do nosso form. É só isso, é bem tranquilo, bem feliz. Então, partiu esse rolê. Não é complicado criar um HTML mesmo, pode acreditar. Essa é a estrutura aqui que a gente quer. É bem simples, o formulário é bem intuitivo. Então, a primeira coisa que você fala... Puts, como é que eu crio o HTML do form? O que eu preciso fazer, né? Ele vai ficar antes do footer aqui, né? Então, vamos criar aqui o form na felicidade. O HTML do form, a tag do formulário, é o form mesmo. Mas o mais importante é você entender pra que serve um formulário. Se a gente olhar o nosso formulário aqui, ele é um meio de contato, né? Mas isso é meio óbvio. Mas quando você vai usar um formulário? Você vai usar um formulário toda vez que você quiser juntar informações e mandar essas informações para o desenvolvedor back-end. Pra a pessoa que vai lidar com esses dados, pegar essas informações e salvar no banco de dados e tudo mais. Então, quando você quer várias interações do usuário, não só exibição de página, que é o que a gente tá fazendo até então, é que a gente tava só exibindo dados pro usuário e tava conseguindo fazer bem de boa, agora a gente quer uma outra coisa. A gente não quer exibir só os dados pro usuário. A gente quer que ele passe os dados pra gente e esses dados a gente precisa salvar no banco de dados. Mas essa parte não é nossa responsabilidade. E quem disse que isso é problema meu? O papel do desenvolvedor front-end é fazer com que o site funcione dentro do navegador. Isso a gente tá fazendo. E aí a gente vai pegar esses dados, né? De alguma maneira, a gente tem que aprender isso depois, e enviar pro desenvolvedor back-end, pro back-end, assim, salvar aquelas informações usando JavaScript, Java, PHP, essas linguagens de back-end, inclusive o JavaScript que a gente usa no front também dá pra usar no back-end hoje em dia. Beleza? Então é isso que você tem que ter em mente. Quando você precisa coletar informações do usuário, nome deles, sobrenome, fazer o login do usuário, que você vai ter que pegar o usuário e senha, você vai usar formulários nesse momento. Top? Então vamos lá, vamos mexer aqui, ó. Então o nosso formulário tem três informações. Então a gente sabe que dentro desse form, eu preciso de três informações. Primeiro, o nome, né? O nome é um texto corrido. Como e qual que é a tag pra representar, pra o usuário poder colocar um valor? Se você lembra lá, atrás da sua TV, tinha Output e Input, né? Não sei se... Talvez não, né? Na verdade, isso daí eu acho que não funciona mais, essa explicação é bem ruim. Mas uma época, existia atrás da TV escrito Input e Output, que eram dois cabinhos que você colocava pra ligar o Mega Drive, o Super Nintendo, esses rolês, né? Mas a entrada, a ideia é que eu quero dar uma entrada de um dado. Então a gente quer o Input, né? A gente tem uma tag só pra isso. Então eu vou voltar aqui pra te mostrar. Aqui a gente vai colocar uma tag chamada Input. E aí qual que é a maravilha dessa tag? Ela é igual a tag imagem. A gente não tem uma tag de fechamento pra ela, só uma tag de abertura. E o Input, ele pode ter vários tipos de dados. No caso, a gente quer um texto nesse daqui. Então você tem que passar o type como text. E por que vários tipos de dados? Olha embaixo, ó. Aqui a gente tem um texto e aqui embaixo a gente tem um outro tipo de dado, que é o e-mail. E existe, aí a partir da versão 5 da HTML, que é a que a gente tá hoje, um Input do tipo e-mail. Bem simples e feliz, ó. Então a gente já tem dois Inputs aqui, ó. Vamos ver se aparece alguma coisa no nosso navegador, né? Vamos voltar no nosso navegador. Vou dar, ah, esse aqui é o que tá em produção, né? Esse é o que tá na nossa máquina. E ó, já tem aqui, ó, bem, né? Bem, bem no detalhe aqui, ó. Realmente dois Inputs, ó. Um que a gente pode digitar texto, o outro que a gente pode digitar texto. Normalmente, né? Beleza? Então não tem nenhum erro. Mas repara, ó. Quando eu tiro o foco desse primeiro Input, e quando eu tiro o foco desse segundo Input, esse segundo Input fica vermelho, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra te mostrar. Fica com uma bordinha vermelha. Por quê? Porque você não preencheu um e-mail válido. Eu teria que preencher aqui, pelo menos, um arroba, ó. Tá vendo? Aí ele para de reclamar. Tem que ter uma estrutura de e-mail válido, que é um texto, arroba, um domínio. Aí pode ser num domínio, ou só uma palavra, e aí ele considera que tá ok. Beleza? Então, essas validações que a gente tá fazendo é o próprio navegador pra gente. Porque a gente falou que o tipo desse Input é e-mail. Só por conta disso. Se não, a gente teria que fazer manualmente todo o rolê. Antiguamente, a gente fazia tudo manual. Agora não precisa mais. Então, por conta disso. Mas a parte ruim aqui, ó, é que a gente não tem o texto, né? O nosso label, ó. O nosso layout, a gente tem o nome em cima. O e-mail em cima. A mensagem em cima. Então, como que a gente vai fazer agora? A gente tem que adicionar uma outra tag. É uma tag chamada label. Essa tag label, a gente pode passar aqui o nosso nome. Ela tem exatamente essa função de descrever o que é aquele Input em seguida dele, ou associar de alguma maneira esse label com o Input que tá aqui embaixo. Top. A mesma coisa a gente vai fazer com o próximo aqui, ó. Label e e-mail. É só, repara que é só uma descrição, né? Tem dois pontos? Não, é só e-mail e já era. Salvou, volta ali no navegador, ó. E dá um refresh. Agora a gente pode ver, ó, que antes aqui do Input tá vindo o nome. Antes aqui do Input do e-mail tá vindo o e-mail. Mas isso não torna eles associados, né? Porque como que você vai saber se esse label de baixo está associado a esse Input de cima? É importante, de alguma forma, a gente passar esse valor de forma semântica. Está associando o label a um Input específico. Como é que a gente faz isso? De forma bem simples e direta, eu preciso tornar tanto esse Input quanto esse Input de cima, eles únicos na página. Você já sabe fazer isso. Se você lembra, você tem um atributo global chamado ID global, porque pode ser usado em qualquer tag. Inclusive na tag HTML, caso você queira. Então o ID aqui, a gente tem que definir que isso aqui, por exemplo, é o nome. Vou usar em inglês. Name. Então o ID, Name. Como é que a gente associa baseado com esse Name, né? E esse daqui também, né? O e-mail é a mesma coisa, ó. A gente põe o ID e aí você tem que descrever. E por coincidência, o tipo é a mesma coisa que o ID, né? É só por coincidência que tem o mesmo valor. Você poderia chamar só de E aqui, se você quisesse. Não tem problema nenhum, né? Mas vamos deixar e-mail que é mais declarativo. E agora eu tenho que, de alguma forma, associar esse label a esse Input único, que agora a gente sabe que ele é único. E esse outro label a esse Input também único, que a gente sabe que é único pelo ID. A gente faz isso por um atributo dentro do nosso label chamado For. Então para, então esse label está para o ID especificamente, que é o nosso Name, beleza? A mesma coisa a gente faz aqui no de baixo. A gente pode fazer um For igual e a gente vem aqui, e-mail. E pronto, salvou. Volta ali no navegador, ó. Dá um refresh. E se você clicar especificamente em cima do For, olha que interessante agora. Se eu clicar, ele já ganha o foco no Input correto. Então ganha até um pouquinho de acessibilidade. Além de você descrever semanticamente, ganha um pouco de acessibilidade para quem está usando o mouse, e para quem é evidente, inclusive, né? As pessoas que enxergam normalmente, vai ter uma acessibilidade melhor também. Então ajuda todo mundo. Ajuda para quem não é evidente, para quem é evidente. Está tudo funcionando perfeitamente, ó. Então você clica aqui, vai ganhar o foco. E agora você associou o label a cada um dos Inputs. Por último, aqui dentro do nosso formulário, se a gente olhar por último não, por penúltimo, a gente tem um componente que é o Text Area. Esse Text Area também tem um label. O label a gente já sabe fazer. E por que é um Text Area? Porque é uma caixa de texto grande. Não é igual o nome, que a gente tem apenas uma linha ali para preencher o seu nome, seu sobrenome, no máximo, poucos caracteres. Quando você tem um texto grande, que você quer apertar Enter, quebrar a linha e tudo mais, mandar uma mensagem grande para o usuário, a gente não usa o Input. A gente usa o Text Area. Aí você pode escrever também, né? Caso você queira, é só escrever Text Area e dar um Enter. Já vai preencher para você um monte de informação. Repara que o Text Area também tem uma tag de fechamento, não só tem a tag de abertura. Que você pode escrever um texto já definido por padrão aqui dentro, beleza? Caso você queira. O que é esse Call, o Calls e esse Rolls? O Calls e o Rolls é a quantidade de colunas que vai ter, portanto, a quantidade de caracteres em colunas, que vai ter o tamanho por padrão da caixa e a quantidade de linhas. A gente não precisa disso porque o tamanho a gente vai definir pelo CSS. Repara que ele já colocou aqui o ID e o Name. O Name eu não quero que vocês se preocupem por enquanto. O ID a gente já sabe a importância. O ID é para a gente falar que isso aqui é um Message e associar ao nosso Label. Então, eu vou escrever aqui Label, vou dar um Enter e vou escrever aqui Message. E a gente pode escrever aqui Mensagem. Lembrando que no código a gente sempre tenta escrever sempre em inglês aí, né? Para facilitar mesmo, sem se acostumar. Ó, repara que o Text Area tem uma caixa que você consegue expandir, tá vendo? Dá uma flexibilidade muito maior e funciona da mesma maneira. Você clicou, já ganha o foco e você consegue escrever aqui da mesma forma como você consegue escrever. Então, está tudo funcionando perfeitamente, cada um dos campos. Agora, a gente tem um outro tipo de dado, um outro tipo de input de dado, que é aqui o Botão. O Botão, ele também pode ser representado por um input. Ou, se você preferir, você pode representar o Botão por uma TagButton. Aí é da sua escolha. Eu vou mostrar as duas maneiras aqui para você. Eu prefiro sempre fazer por um input, quando está dentro de um formulário. É meio que um padrão que eu adotei. Então, eu vou fazer aqui, ó, Input. E aí, o tipo do input, aqui vai mudar um pouco. Qual vai ser o tipo? O tipo vai ser Submit. É um input de enviar. Enviar quem? Enviar todos os dados, o formulário inteiro. Então, no momento que você clica, você submete. Você envia esse formulário. E aí, você salva, volta no navegador e dá um refresh aqui na suavidade. Você já tem um botão, ó, tá vendo? Submit Query. Vem com texto por padrão. Cada navegador adota um texto por padrão. Mas, se você quiser mudar esse texto por padrão, que nesse caso a gente quer mudar para enviar, você passa um value, o atributo value, com escrito enviar. Ou qualquer outra coisa que você queira. Você salvou, ó, já troca ali por enviar. Então, esse é bem simples. Se você quiser fazer outro botão, é bem comum. Você tem alguns formulários, tem o botão limpar, para limpar todo o formulário. Se você editou muita coisa, está tudo errado e você quer esse botão. Aí, eu prefiro usar o button, que é o botão secundário. Então, a gente vem no button, aí você consegue definir aqui, ó, o limpar. A diferença desse é que você vai ter um comportamento com JavaScript, que vai ser pego no momento do clique e vai limpar o formulário inteiro. Como a gente fez com o carrossel, ó. A gente clicou no carrossel lá, não sei se você se lembra. Clica no carrossel, move o carrossel para a direita, move o carrossel para a esquerda, né? A gente mexeu lá com a propriedade transform, movendo ele para a direita e para a esquerda. Aqui, em vez de mover para a direita e para a esquerda, seria limpar os campos, né? Todos os inputs, na verdade, os dois inputs e o text área. É uma escolha sua qual usar, mas se você quisesse usar o botão como envio, de fato, não como limpar, né? Usando pelo JavaScript. Fazer o envio, de fato, como o input está fazendo. Aí, tem um rolê um pouquinho diferente, ó. Olha que interessante. Se você clicar aqui, ó, no enviar, ele vai enviar o formulário. Repara que ele envia até, muda um pouco a URL, né? Coloca uma interrogação aqui em cima. Mas enviou, né? Recarregou a página. O limpar, ó, já... Ah, também está enviando. Beleza. Ah, não. É porque o input está dentro aí, por padrão. Já tem esse tipo, beleza? Então, os dois estão enviando para a gente agora. O limpar, você teria que mudar esse comportamento via JavaScript mesmo. Eu viajei. Mas se você quiser deixar mais declarativo e usar o botão no lugar do input, você pode apagar aqui, deixar aqui o botão e colocar o tipo dele. O botão também tem tipo. Você consegue deixar aqui o tipo para submit, para enviar. Deixe sempre declarativo, beleza? Essa é a melhor forma. Apesar de ter ocorrido ali normalmente, por padrão. Então, muito cuidado com isso. Top? Então, sempre deixa ali da melhor forma possível. Aí, pronto. Já está enviando também. Eu vou deixar como button, né? Que, apesar de eu usar como input, o mais usado que eu vejo as pessoas fazendo é por button mesmo, que tem a cara de um botão, já a tag é um botão. E não está errado semanticamente. Nem usar o input com o tipo submit. Não está errado. Com o value ali seu valor. E nem usar o button com o tipo também submit, beleza? Eu recomendo só usar sempre o tipo submit no botão que vai enviar o formulário como todo. E se você... Só tem que trocar aqui, né? Ao invés de limpar, é enviar. E se você tiver dois botões, lembra. Um fica com o tipo submit, o outro não. Porque ele não vai enviar o formulário. Ele vai fazer outra ação. Por exemplo, voltar, né? Poderia ser um botão de voltar. Se você tem um formulário que tem vários steps, vários passos para ser executado. Passo 1, preencher o nome e o seu e-mail. Depois o endereço. Depois algo tipo cartão de crédito. Algo desse tipo. Se você tivesse todos esses passos, teria que fazer isso. Agora aqui é só um, né? O nosso é bem simples. É só enviar mesmo. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui é o nosso site. E tá aqui bonitinho, ó. Enviar, funcionando. Consigo preencher todo o nosso texto. Consigo preencher também o e-mail, né? O e-mail tem que ser um e-mail válido, né? Bonitinho. Essa é a parte legal. E a gente consegue preencher o nosso nome, né? Então tá tudo sendo preenchido, mas tá feio. Mas o objetivo era deixar feio mesmo. Porque o que a gente ia fazer nesse vídeo era só HTML. Então eu vou só dar revisada aqui bem rapidinho. Antes de eu partir para o próximo. Não é tão difícil. Você viu? O formulário é o que agrupa todo o conteúdo. A gente tem o label para a representação do dado, expressar o que é o dado. A gente faz o fora aqui passando o name e o id, né? Com o mesmo valor. Quando a gente quer relacionar o label com o input específico. Ou até mesmo, né? O nosso text-area, beleza? O text-area, ele tem tag de abertura e fechamento. Por uma questão que você pode preencher o conteúdo. E é um padrão adotado na MDN. Se você procurar MDN text-area, tem tag de abertura e fechamento. São poucas tags que tem esse comportamento. Mas a gente já viu outra. Que é aqui embaixo, ó. Tag script. A gente não tem nenhum conteúdo dentro. Mas tem a tag de abertura e a tag de fechamento. Então, a boa prática usar, a gente usa. E por último, a gente viu o botão ou o input. Caso você queira usar o input, você tem que colocar o tipo submit e o value com o valor enviado. Se você for usar o botão, é button, tipo submit e o valor aqui dentro enviado, beleza? Então, é isso que a gente fez. Nada muito complexo mesmo. Bem tranquilo, bem feliz, bem intuitivo. Muito mais intuitivo que outras tags. Inclusive, H1. H1 é bem pouco expressivo. Form é muito mais expressivo. Formulário, label, label, beleza? É muito mais expressivo. Input, passando uma informação, colocando uma informação, né? E mais button, botão. Então, é muito mais expressivo, muito mais tranquilo mesmo. Valeu aí, brigadão. E bora pro próximo vídeo. Partiu, bora lá.